A atriz Marisa Hort foi vista com seu filho João, saindo de uma escola, e a semelhança entre os dois chama sempre a atenção, já que ele é parecidíssimo com a mãe. Pra quem não sabe, João é fruto do relacionamento da famosa com o ex-marido Evandro Pereira. Nas fotos, eles aparecem sorridentes. Junto com o filho, João Hort, hoje com 23 anos, a artista passou um domingo tranquilo na companhia do herdeiro e também do seu pai. As imagens causaram furor nas redes, uma vez que a semelhança deles não passou despercebida pelos fãs, que encheram o rapaz de elogios. A eterna Magda de Sai de Baixo, Marisa, que tem 58 anos de idade, esteve recentemente junto com João no prêmio Bibi Ferreira, um dos maiores do teatro.